Eu acho que também a faculdade de moda, pra quem estuda, pra quem entende, né, a matriz curricular, ela abrange muita coisa, né, Mari? Nossa, você sai assim, com um leque muito positivo. Então, mas eu acho que aí também tem essa questão da pessoa se sentir, puxa, que caminho eu vou? É, aí é pura intuição, eu acho, não é nem talento, eu acho que seu coraçãozinho te manda ali no... Foi comigo isso, né? E parece que as coisas vão sendo escolhidas pra gente, né? É, tudo vai caindo assim, no seu lugarzinho certo, demora, às vezes, às vezes eu acho que é ali igual. Pra mim, minha vida tava ótima, trabalhando na empresa de arquitetura, tava ótima. Só que não era o meu, então foi o dia que eu decidi me demitir. Eu lembro de vez em dia, eu cheguei pro dono, né, e falei, David, chega, tá aqui o seu catálogo, e agora eu vou. Ele, mas e o site? Agora a gente tem esse projeto, tá? Falei, você tem esse projeto, o seu projeto, tudo de bom, o meu projeto é outro, tá na hora de começar. Já tinha um ano e meio que eu tava lá, e aí eu falei, agora é hora de começar o meu projeto. E pra onde você foi? Fui pra casa, peguei o mesmo livro que eu já tinha me formado há dois anos atrás e decidi abrir ele, mostrar pras pessoas. O que todo mundo me falava antes já era, Mário, mostra, mostra, só que eu não tava pronta. Eu sempre achei que eu tinha que saber desenhar ainda, eu tinha que saber pintar. Uma cobrança que era sua? Era minha mesmo. Pegou esse caderno, foi, bateu aonde? Onde você fez o Tok Tok primeiro? Um dia eu subi lá no rooftop da minha casa, tinha uns grafiteiros pintando, e eu falei pra eles, Ah, eles me falaram, você se incomoda se a gente tá usando spray, você se incomoda? Eu tô assim, não, imagina. Eu também sou artista, e essa foi a primeira vez que eu falei, eu sou artista. Até então, as pessoas falaram pra mim, nossa, Mário, você é uma artista, você é isso. Eu não me considerava nada, eu ainda vivia no limbo na minha cabeça, sabe? E esse dia, na maior notoriedade, eu falei, eu também sou artista. E eles, que bom, posso ver seu trabalho? Eu falei, com certeza, eu mostrei pra eles, e eles, nossa, mas o quê? Você tem que ir nessa galeria. Você tem que ir nessa galeria e tal. Porque eles fazem um trabalho super legal, que foi a galeria que eu também consegui um estágio, porque eles viram o meu livro, coincidência, eles estavam fazendo, eles estão, ainda faço parte do projeto deles, é um projeto super legal, chama Conardas. O que é esse projeto? É um colaborativo de arte. Nesse estúdio, ninguém paga pra pintar lá, e nem pra se expor. A galeria vive de colaboração. Quem quer trabalhar lá, por exemplo, eu sei fazer edição de livro, você é, sei lá, design gráfico. Então vai ajudar eles com o marketing deles, é. Entendeu? Aí era assim, foi. Nisso me encaixaram lá. E eu já achei o máximo. Falei, nossa, que legal, né? Mas que pena, agora então eu vou virar de novo pro lado do design e a minha arte. Só que nessa época que eu já tava pronta. Então, falei, perguntei pro mocinho que trabalha lá, falei, tem alguma galeria aqui perto que você me recomenda. Ele falou, vai nessa, dois quarteirões de lá, lá no Lower Sight. Falei, tá bom, vou. Então você tava inquieta e tinha alguma coisa que eu tava me inquieta. Porque dessa vez eu já não tava mais aceitando um emprego. Um emprego eu já vi que a gente consegue, né? No maior é que eu percebi muito isso. Tudo, tudo é possível. Não trabalhe por dinheiro, porque dinheiro tem em qualquer canto que você for parar, você vai achar alguma coisa. Então eu não queria parar lá. Trabalha com aquilo que você quer. E no maior é que respira nessa área, assim, né? E aí nessa altura eu já via, ai, tantas histórias, já tava tão inspirada que eu fui nessa galeria, Fast Free Art Gallery. É uma galeria lá do Lower Sight, que é uma área com bastante galeria, com bastante galeria, o pessoal jovem, assim. Essa galeria que você foi, você já levou o seu livro? O que que foi? É uma mentoria? O que eles falaram? Então, eu fui com a ideia de pedir um conselho pra ele falar, olha, eu sou artista formada em moda, nunca fiz nada com arte, gostaria de montar o meu trabalho, pra ver a opinião de vocês, pra onde eu fico daqui, a partir desse livro. O que eu faço com ele? Ah, era somente o que eu precisava saber. O que eu faria com ele? Agora, o que eu não esperava é que eles iriam falar, eles falaram assim pra mim. Peraí, quem fez esse livro? Eu. Mas isso foi a parte de quê? Ah, são os meus cadernos de processo na época da faculdade, mas já tem um tempo que eu não faço nada com isso. E aí eles me perguntaram se eu acreditava em sorte de principiante, eu falei, com certeza. Tô viva, né? Vou aqui nessa cidade, sobrevivi. E aí eles me ofereceram, me perguntaram se eu queria fazer parte da exposição que eles iam fazer com a Sotheby's. Você conhece a Sotheby's? É uma das casas mais incríveis de leilões do mundo. Elas leilou... Aliás, elas não. É, porque é uma rede, né? Tem Nova York, tem Londres, tem aqui no Brasil, Paris. Eles fazem os leilões das melhores joias. É, é verdade. Aquele quadro do Basquiat, o mais caro, o leilado do mundo, foi recentemente vendido por ele. Seria eu? Não, não é isso. Seria não. É. 110 milhões de dólares. Ah, o quadro do Basquiat. Que legal. E me conta, como você chegou lá, assim, foi assim... Sorte de principiante mesmo. Ah, então, então, nossa, que sorte. Eles falaram, não sei acredito em sorte. Como não, né? Estava ali, minha vida estava dando tudo certo. Me fizeram ver que estava pronto, porque eles me falaram, Então, se você quer fazer parte dessa exposição, que é da nossa galeria, em colaboração com a Sorte, eles... Hum, eles me abandonam. Você sabe quem é? Porque eu não fiz uma cara de espampo, né? E aí? E eu, não, não sei, não. Super inocente. Não sei quem é. E eles me contaram, fiquei super feliz. Depois eu fui lá conhecer, me convidaram para conhecer. E esse grupo, isso que você fez, era com um grupo, né? Um grupo de artistas, pintores. Todos os artistas de rua, que eles chamam de street art, porque todos eram grafiteiros, e eu, ele achou que o meu trabalho dava certo com eles, com os grafiteiros, por causa das colagens. Olha pra você ver, que era a minha primeira dificuldade. Talvez, se eu tivesse me expressado de outras formas, teria dado outras coisas mais cedo, mas essa minha história, do jeito que foi, eu acho que foi perfeita. Ai, todo tempo de espera, essa mudança, transição. Quando eu achei a oportunidade, a oportunidade não precisava que eu mudasse nada. Eles me queriam do jeito que eu era. O meu trabalho não precisava mudar nada. Eu perguntei, mas calma. Eles falaram, você já pintou alguma vez? Um quadro? Não. Mas, assim, eu tô pronta pra pintar um prédio inteiro. A vontade que eu seguro dentro de mim, por ter ficado parada todo esse tempo, a vontade que eu tenho dentro de mim, é gigante mesmo. Que bacana. E aí, quase assim, eles me deram uma tela, me... Te deram material? Você usou o material que você queria? Como foi? Então, eles me deram a tela e o material era meu. Tá. Eles me falaram... Eu perguntei, mas eu falava, mas assim, tem alguma instrução? Eu falava, não. Você é uma artista, você nunca pergunta se eu tenho uma instrução. Você faz o que quer e ainda bate o pé. Se eu não fizer o que você quer. Que bom. Aí, eu pensei, que ótimo, que maravilhoso. Finalmente, eu tô no lugar certo. Não tem instrução, eu posso fazer o que eu quiser. Isso aí. E foi assim, aí eles me deram a tela em branco e eu comprei o material, escolhi tudo. Na época, eu peguei um saco de lixo preto. Foi... Ai, ai, é até engraçado que... Peguei um saco de lixo preto e fui nesse posto no bills. Peguei todos os cartazes, sabe? Ai, como um pacão desse tamanho. Saii com um pacão desse tamanho. Eu lá descolando todos os cartazes, vou ter pra casa com dois sacos de lixo. Os pedreiros me ajudaram a carregar. Então, acho que ela não vai querer falar, mas eu vou falar tudo. Tudo porque ela me contou em ordem. Ela vendeu a obra de arte que ela fez. Foi uma obra de arte, assim, vocês vão ver, muito especial. E cada artista foi sorteado. Foi. Sorteado com uma arte. Foi isso mesmo que eu lembro? Você foi sorteada com aquela obra de arte e você tinha que fazer a sua releitura sobre essa obra. No meu caso, foi A Man With A Pipe, da escola Utrecht. Que é assim, seguir a linha do Bosch. Esse cara, por exemplo, era uma releitura do Bosch. E você fez uma releitura dele. E eu fiz a releitura da releitura do Bosch. Que máximo! E a Mari, na primeira exposição, junta com todos os outros artistas que já, né, com... Você me disse que aquele seu colega já tinha ganhado prêmio, né? Então, assim, ela chegou do jeito que ela apontou aqui. E a obra de arte dela foi a primeira a ser vendida nessa exposição. Então, eu acho que dessa história toda, de tudo que a gente falou aqui, eu acho que a lição que fica pra mim, Mari, é que você é uma grande vencedora. Que você foi seguindo as suas intuições. Você se jogou no mundo. Você superou. Acho que é a si mesma. Sim. E eu acho que isso tudo é um presente que você tá conquistando. Eu acho que eu gostaria que você mostrasse aquela sua obra de arte que eu acho que tá nesse caderno aqui, não tá? É esse processo novo que você tá, né, assim... Tá trazendo, não é, nesse caderno? É, vou só, antes de encontrar esse caderno, já que a gente falou da exposição, tive uma tese ponto. Essa exposição em si já teve uma repercussão tão grande, tão positiva, que eu não esperava. Por mim, seria um quadro. Vendi, e agora, né? Acabou de novo, mas tudo bem, já tô acostumada. Só que não, durante, antes da exposição, eles me convidaram. Convidaram todos os artistas pra fazer um vídeo falando qual era a nossa inspiração pro quadro. E de todos nós artistas, no fim ficou eu e Tomás, um amigo meu. E nós saímos nesse vídeo, o vídeo foi muito divulgado. Foi pra oito diferentes... Sótevis? Press. A Press. Depois foi parar no sol do vídeo também, eles colocaram lá por uma semana, me convidaram pra ir lá conhecer. Que bacana, mano. E a repercussão desse vídeo me trouxe tanta coisa positiva depois da minha exposição, que aí, começou, não acabou por ali. Foi vendi, e no outro dia já tinha uma comissão pra fazer comissão. É assim, quando você vende um quadro, se outra pessoa liga e pergunta, você ainda tem o quadro da pessoa e aí já foi vendido? Ele fala, não, mas eu faço comissão. Que é, eles me encomendam e aí eu faço o que eles quiserem. Que legal! É, e olha que legal. Eu recebi uma encomenda que é pra eu fazer outra releitura de uma Masterpiece. Ah, que bacana! É, de um comprador que comprou o original. Aham. O original não, né? A Masterpiece, lá no leilão, ele me pediu pra fazer a releitura. Depois dessa história da exposição, o que que ficou disso pra você? O que que você agora, o que que você tá trabalhando? Quais são os seus próximos passos, vamos dizer? O que ficou pra mim foi o meu, pela primeira vez, um projeto pessoal, que eu decidi pra apresentar pra galeria, que acabou me contratando como artista deles. Que bacana! É, se você não tinha me contado, ó, sucesso! Agora eu tô fazendo meu projeto pessoal, que é, eu tô chamando de Estudos do Picasso. Desde o início sempre me influenciou muito, durante a faculdade morei em Barcelona um tempo. Todos eles lá da Espanha me encantam. Miró, Picasso, Gaudí, Dali, enfim. Mas o meu quadro preferido sempre foi mais Moselle de Amiens. Que eu, desde que conheci no MoMA, né, me emocionei muito. E agora eu tô fazendo esses estudos. Que lindo! E qual é esse material? É óleo? É, se chama Oil Stick. Ah, o bastão, né? O bastão, o bastão de óleo. Vamos usar o que a gente chama aqui, é pastel seco e pastel oleoso. Isso. E esse é óleo. Ah, tá. Nossa, é lindo. Tô fazendo esses estudos, que agora tem um... Tem um pedido? É, isso. É isso. Ah, obrigada, Mar. Obrigada a você. Te vejo numa próxima vez. Obrigada. Parabéns. Nossa, tô encantada. Eu tenho certeza que a Glória, que a Paula foram suas professoras. Sim, eu tenho que agradecer muito. Paula, Glória, se vocês tiverem menos, muito obrigada. Ah, é muito lindo, Mari. Obrigada. Parabéns. Ah, Mitty, Mitty. Todo mundo, né, Mari? Todo mundo, Marcio, Félix, um beijo pra vocês. Valkyrie. É. Muito obrigada mesmo por você estar dividindo aqui no canal. Essa experiência, né, e essa transformação, eu acho, né? Vamos falar de transformação. Moda e arte sempre, né, tá junto, anda junto. Anda junto. E eu acho que você deixou bem claro isso, né, não acaba aqui. Não, 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 não. E eu acho que isso vai se transformar. Às vezes eu vejo também isso como uma estampa, eu vejo isso como parte de decoração, pratos, porcelanas, sabe? Eu acho que, assim, eu vejo que aqui no Brasil, essa área de casa, ela é muito limitada. É. Na hora que você tá nos Estados Unidos, que você vê toda aquela porcelana pintada, na hora que você vive no meio da arte, na hora que você entra nos restaurantes, porque você teve essa chance de falar, todo aquele movimento, né, que acontece em Nova York, puxa, eu acho que eu desejo um todo sucesso, como eu sempre desejei, né, Mari? É, muito, nossa. Eu acredito, eu também, sério. Que prazer estar aqui. E vamos dar umas dicas, né, para os estudantes, porque, coitado, deve estar perdido por aí. A gente sempre se acha. É. Mas isso que a gente tem que falar mesmo, né, o meu intuito principal dessa entrevista aqui com você é conversar com todo mundo que tá em dúvida do que fazer ou sente meio perdida, assim. Acho que a dica principal e talvez a única que eu tenha é por esse sentimento. Né? Sim, eu não tenho dúvida. Mari, você quer deixar aqui alguma dica para os nossos seguidores com relação à moda, com relação à arte, o que você deixaria de dica? Quero, assim, antes, é muito importante falar para todo mundo que, se você tiver alguma dúvida, vá atrás de solucioná-lo. Não fique parado, devagando, pensando, ai, talvez, será. Realmente, é uma área muito ampla, é um leque que você recebe na faculdade que você pode ou escolher abanar e tirar uma opção, ou você pode tentar todas e chegar, encontrar o seu caminho, segue sua intuição, mas vai tentando, sabe? Ah. E persiste, mas na área certa. Assim. Ah, acho que tem que ser. Siga o seu coração. Siga o seu coração, isso mesmo. Porque eu acho que aqui você deixou isso muito claro, né? Eu fui 100% coração. Coragem. Coragem. Acho que você teve muita coragem de sair, primeiro, de sair de Minas e ir para São Paulo. Que a gente não falou isso aqui. Ah, desde muito tempo. Não, eu não vim morar em São Paulo. Com 14 anos eu morei em Verão Preto, meus pais me mandaram para estudar no COV, depois, antes de entrar na faculdade, morei na Austrália, depois na faculdade eu fui para Barcelona. Então, eu acho que assim, você que trabalha com arte hoje, que você transitou pela moda, fez faculdade de moda, eu acho que essa coragem tua de sair de São Paulo, de ir atrás, primeiro, de ir atrás do Oscar, né? Do Oscar. Primeiro, assim, ficar lá e saber realmente que você queria falar com ele, foi lá e ficou lá esperando. E eu acho que foi uma conversa simbólica, porque desde então eu continuei assim, eu falei assim em tudo, sabe? Ficava persistente. Em tudo que foi. Essa galeria que você foi bater, eu acho que, né, claro que teve a sorte, lógico, mas assim, é você falando assim, eu quero ir para essa área e o universo falando assim, sim, vamos, né? Vamos, eu vou te ajudar nessa. Não é? Sim. Você sente isso? Você está confiante agora que você vai trilhar mais esse caminho de artista? Absolutamente sim. Te vejo nas próximas para te contar mais. Nossa, por favor. Muito obrigada, Mari. Obrigada você, tudo de bom com o canal. Obrigada. E se alguém tiver alguma dúvida, né, alguém com verdura e quiser falar comigo, eu vou deixar o contato da Mari aqui embaixo no vídeo. E não se esqueça de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal, a sua inscrição é muito importante, vamos fazer esse canal crescer e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.